Já estamos de volta e as chuvas não dão trégua no estado e vários municípios já decretaram ou situação de emergência ou situação de calamidade pública. É o caso de Imperatriz, segunda maior cidade do estado, como você vê aqui nestas imagens em que é feito um sobrevoo sobre a cidade. Olha só, o estado das ruas e avenidas completamente alagadas. Bom, sobre esse assunto aqui nestas imagens, um sobrevoo pela cidade, dá tempo de a gente ver ainda essa noção, com boa parte de áreas mais baixas totalmente submersas. Segundo a prefeitura, quase mil pessoas estão desabrigadas, números constatados pelo corpo de bombeiros. Vamos conferir agora a reportagem de Jairo Martins. Ao todo, 13 cidades maranhenses já decretaram situação de emergência por conta das chuvas. Os números parciais do corpo de bombeiros apontam que nessas cidades, pelo menos 700 pessoas de 200 famílias ficaram desabrigadas. As fortes de chuvas têm causado vários prejuízos, não só aqui na região metropolitana, como em várias cidades do interior do estado. Principalmente aquelas cidades localizadas em áreas ribeirinhas, onde ali a proximidade com o rio acaba deixando elas mais suscetíveis ao evento de alagamento e evento de inundação. Nós temos sim 13 municípios que já decretaram situação de emergência, então essa documentação emitida pelo município é enviada para os técnicos da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil, onde eles analisam com base na política nacional de defesa civil. Daí é enviada para o estado para homologação e depois esse documento é dado prosseguimento à União. Na região metropolitana de São Luís, os municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamar também decretaram emergência. Em Imperatriz, foi decretada situação de calamidade pública, após inúmeras famílias ficarem desabrigadas em diversos bairros da cidade. As chuvas provocaram também o fechamento de parte das faixas da ponte sobre o rio Cacau na BR-010. Essas imagens feitas com celular mostram a situação no local depois do desmoronamento da cabeceira da ponte. Além de Imperatriz, no sul do estado, as chuvas têm afetado outras cidades. Em Senador Larroque, a BR-122 foi cortada e um ônibus caiu na cratera. Técnicos da Secretaria de Infraestrutura estiveram no local e consertaram a rodovia no fim da tarde desta sexta-feira. As chuvas também trouxeram prejuízos a cidades como Trisidela do Vale e Pedreiras, mas também têm surpreendido algumas outras, como Turilândia, Santa Helena e Boa Vista do Gurupi, o que requer atenção redobrada da população. Isso daí é a importância de a gente ter as coordenadorias municipais atentas e afinadas com a política nacional de defesa civil. Então, realmente, esse ano, como a gente teve um período chuvoso mais intenso, a gente tem algumas cidades que, historicamente, não têm sido atingidas, mas nesse período chuvoso estão sendo atingidas. Então, o que a gente orienta as pessoas é que tenham uma postura preventiva e, no momento de chuva forte, não saiam de casa, permaneçam nas suas casas e, caso estejam fora de casa, procurem abrigos seguros e não permaneçam também em locais em regiões com depressão, regiões com dificuldade de escoamento de água, exatamente porque ficam mais suscetíveis ao fenômeno de alagamento e de inundação. Bom, quem nos fala mais das ações que estão sendo adotadas no Estado em relação à situação das chuvas e às ações emergenciais que estão sendo adotadas é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto. Coronel, uma satisfação tê-lo aqui conosco, nesse momento em que não só o Maranhão, outras cidades também correm esse risco iminente das inundações, das cheias, mas o Maranhão tem se preparado? A gente mostrou imagens aqui de imperatriz em situações que assustam a gente, a gente tem fatos que acontecem repetidamente nas cidades de Trisidela do Vale, de Pedreiras. Como é que o Corpo de Bombeiros está agindo no intuito de dar conforto a essas pessoas, protegê-las na medida do possível? Nós queremos ressaltar que o governador Flávio Dino, já a partir de 2015, ele ampliou os serviços do Corpo de Bombeiros. Hoje nós temos novas unidades, a título de exemplo, como foi falado aqui, sobre Trisidela do Vale, é um município que praticamente todo ano, no período chuvoso, apresenta alguma dificuldade com relação à afetação de pessoas. E essa presença da corporação no território estadual possibilita que nós trabalhemos no período da normalidade, fazendo capacitação, fazendo a preparação das comunidades para que, num momento como esse, tanto o nosso efetivo, atuando diretamente nas ações de socorro, mas também com as coordenadorias municipais, as prefeituras, onde não tem coordenadoria municipal de defesa civil, atuar em conjunto, a fim de diminuir o sofrimento das famílias que são atingidas pelas enchentes, pelas inundações, ou mesmo pelas enxurradas. Coronel, o senhor falou no trabalho também da defesa civil, que soma-se aí ao esforço do Corpo de Bombeiros e tantas outras instituições nesse momento. Essa ação coordenada, ela tem dado resultado? Esse é o caminho de trabalho junto à defesa civil, junto às ações do Corpo de Bombeiros? As pessoas podem ter essa confiança plena no exercício da função dessas instituições? Podem sim, o trabalho principal da defesa civil, tanto em nível municipal quanto estadual, e nós temos a nossa coordenadoria atuando muito com as capacitações em vários municípios. A defesa civil, ela tem, por pressuposto, uma atuação em sistema, então é necessário que a defesa civil do município, que está presente, próximo do cidadão, cidadão mora no município, ela seja atuante, para que identifique possíveis locais de risco. O Maranhão é cortado por vários rios, quem mora nas margens do rio está em um local de risco. Então, esse mapeamento, todo esse levantamento com a quantificação dessas pessoas é importante, porque no momento de uma evacuação, a gente já vai ter ali o cadastro e já sabe quem são as pessoas que vão ser retiradas. Então, é um trabalho primoroso, é um trabalho preventivo, mas é também um trabalho de coordenação no momento em que os desastres acontecem. O Corpo de Bombeiros, por missão constitucional, também é responsável pela execução da política de defesa civil. Aqui no Estado, nós fazemos isso e o nosso grande desafio, através da nossa defesa civil estadual, é exatamente fomentar que todos os municípios do nosso Estado tenham a sua defesa civil operacionalizada, porque ela tem um papel importante e, quando acontece um cenário desse de desastre, ela tem também que preencher formulários, relatórios e pareceres que são importantíssimos para indicar ao gestor municipal a decretação ou não de situação de emergência. Coronel, algumas situações de pessoas que moram, justamente o que você mencionou, a beira dos rios, em alguns momentos é difícil as pessoas largarem tudo o que tem, a casa, o seu sustento ali, o suor do seu trabalho, e ter que se deslocar para uma casa de parente ou para um abrigo. Esse trabalho de conscientização é o mais difícil feito, tanto pela defesa civil quanto pelo Corpo de Bombeiros? Com certeza, muito difícil. Por mais simples que seja o lar da pessoa, ali é onde ela tem a sua história de vida, onde cria, constitui a sua família, cria os seus filhos, então tem uma verdadeira ligação. Eu acho até que a casa, o espaço onde a pessoa habita, é que dá dignidade para qualquer família, é o seu endereço. Então, isso é muito importante, a gente sabe da ligação que a residência tem para qualquer família, para qualquer pessoa. Então, é um momento muito difícil, mas, infelizmente, em alguns casos, onde existe um indicativo de risco iminente, nós temos que fazer a evacuação e a gente tem, é claro que a gente vai muito no diálogo, no convencimento, para fazer a remoção de famílias e é necessário. Quando chega o momento, as próprias famílias entendem e elas seguem as orientações do Corpo de Bombeiros e das defesas civis. Coronel, sobre os canais de comunicação, a gente tem pontos, cidades, que às vezes é difícil até mesmo uma ligação por telefone celular, até mesmo telefones convencionais, fixos. Essa comunicação com o repasse do pedido de socorro, com o repasse do alerta, é um fator que dificulta? Qual seria a orientação do Corpo de Bombeiros para essas pessoas que moram em regiões distantes e não tem como manifestar ali o pedido de socorro? Graças a Deus, hoje, com os adventos das redes sociais, a gente também não é só acionado diretamente por alguém que faça uma ligação, faça um contato. A gente também tem aí o nosso pessoal que trabalha fazendo essa interlocução por meio das mídias sociais. A gente tem equipes que trabalham nesse sentido, fazendo essa verdadeira garimpagem aí nas mídias sociais. A gente tem se preocupado muito com isso, até para conferir alguns vídeos que são colocados. Mas a gente quer ressaltar aqui, e deixar isso como mensagem para todos que nos ouvem agora, que qualquer órgão de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, as Prefeituras, a Polícia Rodoviária Federal, todos esses entes que têm telefones de emergência, pode ser, sim, um canal para o cidadão, se não conseguir o contato com o 93, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, e através desses órgãos, seguramente esse pedido de socorro chegará até nós. Bom, Coronel, com relação às vítimas, já temos alguns números de vítimas. A gente teve informação com o caso que aconteceu em Davinópolis, queria que o senhor pudesse confirmar ou não se houve uma vítima nesse município. E também, falando de Imperatriz, a Prefeitura divulgou um número de 800 pessoas, 800 famílias poderiam estar aí necessitando dessa cobertura da rede de proteção do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil? O nosso Corpo de Bombeiros, e aqui eu queria até parabenizar toda a equipe do Corpo de Bombeiros, na pessoa do Tenente Coronel Wiln, que é o comandante do 3º Batalhão de Bombeiros da Imperatriz, está atuando muito, desde o começo da noite de ontem até hoje, até agora, esse momento exato. Estão atuando, fazendo a remoção de famílias, e essas pessoas que eles catalogaram, chega a um número aproximado de 2.500 famílias. Ao se multiplicar por 3, nós vamos encontrar um número de 7.500 pessoas, aproximadamente, que tiveram alguma afetação por conta das fortes chuvas. E, em Imperatriz, nós temos 250 famílias já em abrigos. Esse número tende a aumentar à medida em que as remoções vão sendo feitas, e há aquela indicação de que as pessoas sejam deslocadas para um local seguro. Coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o nosso muito obrigado, uma satisfação tê-lo aqui, esclarecendo, passando esse conforto para a segurança de todas as pessoas que a gente está aflito, realmente, com essas chuvas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, em enxurradas, muitas pessoas acabam perdendo bens de grande valor, como automóveis. Os proprietários de veículos também têm acumulado prejuízos quando os carros caem em buracos abertos pelas chuvas. E, nesses casos, quem arca com esse prejuízo quando a responsabilidade recai sobre os agentes públicos? Essa reportagem vai auxiliar você a saber o que fazer. Semana passada, quando passava por esse mesmo ponto na Rua da Inveja, no centro de São Luís, esse empresário levou um susto. Eu estava passando aqui pela Rua da Inveja e, ao me deparar com um pequeno buraco, eu fui tentar passar por cima deles sem pretensão nenhuma de que poderia chegar a terminar de aumentar. E aí, logo quando eu passei em cima do buraco, cedeu o asfalto e meu carro teve vários danos. Como ele disse, não estava esperando que o que parecia um pequeno buraco se tornasse um grande prejuízo. Quem transita pelas ruas e avenidas da cidade nem sempre consegue prever o perigo, mas eles existem e cair com o carro nessa verdadeira armadilha é prejuízo certo. Mas quem passa por essas situações talvez não saiba, mas pode recorrer à justiça. E foi o que Pablo fez. Eu fui buscar as vias judiciais para reparar o dano causado no meu veículo. Para isso acontecer, existe um caminho a ser percorrido e é direito de todo cidadão ser ressarcido pelo dano. Juridicamente, isso tem nome e é o Estado ou o município que podem responder. Indenização material por omissão do Estado. Esse é o nome jurídico que se dá, que é justamente essa responsabilização do Estado por sua omissão no dever de fazer a manutenção das vias, de evitar os desagamentos, que trouxe prejuízos materiais das pessoas. E tem mais um detalhe. Nem toda situação pode ser considerada um acidente. Um acidente não é o correto, pois o Estado, apesar de ter a sua responsabilidade, ele sabe que a chuva é recorrente. Todo ano nós temos a chuva, então ele tinha que ter uma atitude positiva, proativa de fazer com que a manutenção evite esses danos. A natureza é previsível, apesar de termos um pouco mais de chuva nesse mês. Dias depois de passar por esse susto e de ter encontrado a rua nesse Estado, como vemos nas imagens gravadas pelo celular, a rua já está asfaltada. Mas para ele, é difícil acreditar que não possa acontecer novamente. Pela situação como foi feita e pela rapidez que fizeram, eu inclusive, no dia que aconteceu a situação comigo, tentei botar, colocar algumas pedras embaixo para me tirar o veículo do buraco. Só que as pedras todas afundavam, então para eles conseguirem fazer o serviço tão rápido desse jeito aí, isso aí pode ter certeza que, acho que, na mais ou menos um mês, já vai estar, talvez, até pior do que estava, quando aconteceu comigo. A seguir, esporte é o destaque aqui no Jornal da Guará. Nós voltamos já, fica agora com a tábua de marés para amanhã. Amanhã, sábado, a tábua... A igreja de Santo Antônio foi interditada nesta manhã pelo corpo de bombeiros. Existe a ameaça de desabamento do local, segundo atestou a corporação. As chuvas influenciaram nessa decisão. Veja na reportagem de Jairo Martins. Patrimônio arquitetônico e sacro ameaçados. Ao olhar para o teto da igreja de Santo Antônio, é possível ver os sinais de desgaste. Em vários pontos, a estrutura ameaça cair e precisou ser escorada por andames. Mas o improviso não foi o bastante para impedir que parte do teto desabasse na manhã desta sexta-feira. Este é o ponto exato onde o teto da igreja começou a desabar. Por conta do incidente, imagens sacras que ficavam aqui precisaram ser retiradas às pressas. De acordo com informações da Secretaria da Igreja, a última reforma que houve aqui foi em 2003. Com a possibilidade de desabamentos ainda maiores, a igreja precisou ser interditada pelo corpo de bombeiros. Não foi nem preciso uma vistoria mais aprofundada pelo corpo de bombeiros para constatar que a igreja corre risco de desabar. Até nos decidimos por interditar para que seja feita a restauração completa, de forma segura, a fim de que não venha a acontecer nenhum acidente para ninguém, nem para as pessoas que trabalham aqui, e tampouco para as pessoas que frequentam a igreja. A igreja vai ficar interditada para fazer a restauração, tudo com tranquilidade. Esse período chove muito em São Luís, temos ainda as previsões apontando para isso. Então, a medida mais correta que se impõe nesse momento é fazermos a interdição. Ainda nesta edição, voltaremos a falar sobre o drama das chuvas aqui no Maranhão. Foram presos no Rio Grande do Sul, três suspeitos de explodir uma agência bancária aqui no Maranhão. Crime que aconteceu em fevereiro deste ano. A ação foi possível graças à inteligência das duas polícias e à cooperação. O levantamento dos crimes desta primeira semana foi divulgado nesta manhã e alguns presos apresentados. As dez pessoas apresentadas é o resultado de uma operação das polícias, civil e militar, realizada durante a semana com o cumprimento de 62 mandados de prisão, por suspeita de envolvimento em roubos a bancos, assaltos a coletivos, residências, estabelecimentos comerciais e homicídios. Entre os suspeitos, nove deles, por participação na morte do italiano Carmelo Mário Calabrese, de 65 anos, no último dia 8 de março. Arthur Silva Rocha, um, Milena Conceição Santana, dois, Wanderson Soares Paulino, Lourinho, três, Claudilene Silva Fonseca, a chinesinha, quatro. Esse aqui, sim, latrocínio, associação criminosa, ocultação de cadáver. Participaram diretamente. São quatro, correto? Lucas Sá Menezes Santos, cinco, Manuel de Jesus Gomes da Silva, são seis. Esses aqui foram presos por receptação, ou seja, eles compraram objetos que eram do falecido, sabendo que eram para os iundos de crime. Então, nós já estamos em seis. Ayrton da Cruz Silva, sete. Lucas Matheus Alves da Conceição Vugo, oito. E Jailson Carvalho da Silva, nove. Esse é o nono cara. Esse aqui, também por receptação, mas foram acrescidos por associação criminosa, porque os quatro se juntaram, cientes de que era homicídio, compraram os objetos para revender. Em coletiva imprensa, parte da cúpula da Segurança Pública do Maranhão revelou também que foram presos no Rio Grande do Sul três suspeitos de explodir uma agência bancária na Avenida dos Holandeses e mais quatro farmácias em São Luís em fevereiro deste ano. Essa quadrilha furtou o Banco Itaú na Avenida dos Holandeses em 18 de fevereiro, furtou o cofre da farmácia Pagmenos no Anil em 27 de fevereiro, furtou o cofre da farmácia Pagmenos no Turu em 19 de fevereiro, furtou o cofre da farmácia Pagmenos na Coama em 18 de fevereiro e o cofre da Pagmenos na Avenida dos Holandeses em 11 de fevereiro. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, a meta de gestão é cumprir o maior número de mandados de prisão no Maranhão, Brasil e, se for necessário, até fora do país. 62 mandados de prisões cumpridos, ou seja, 62 prisões. A última aconteceu agora na cidade de Dom Pedro, um assaltante de banco. Foi uma determinação inicial para cumprir 47 mandados. Superamos a missão e cumprimos 62 mandados, mostrando que nós estávamos corretos na busca desses criminosos. Essa será uma política de gestão. Nós vamos permanentemente dar cumprimento a mandado de prisões. Se não prender em flagrante delito, a Polícia Civil vai representar pela decretação da prisão e, em sendo decretada, de imediato, nós partiremos para cumprir a ordem de prisão dada pela Justiça Estadual. Olha, a Superintendência Estadual de Investigação Criminal realizou uma operação de combate ao furto de energia elétrica do Maranhão. Em Rosário, eles prenderam em flagrante Olinto Costa Bandeira, proprietário desta cerâmica aqui. Podemos ver nestas fotos no telão, mostrando explosivamente para você. Ele estava furtando energia elétrica. O crime aconteceu no município de Rosário. Ele foi levado para a delegacia e vai responder pelo crime de menor potencial de crime de furto de energia. Bom, a seguir, mais informações aqui no Jornal da Guará. Agora são seis horas e trinta e nove minutos. A gente volta já. O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão dispõe agora de um banco de dados. O aplicativo ContrataE, uma oportunidade para empresários contratarem novos profissionais ingressando no mercado. Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, a Beliziane despertou as habilidades gastronômicas no curso oferecido em uma das unidades vocacionais do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Está vendo essas delícias? Ela aprendeu lá no IEMA. O que antes era só para agradar aos amigos, preparando o bolo para aniversário, hoje é profissão, fonte de renda. O meu objetivo é trabalhar por conta própria e ter a minha própria confeitaria. Esse é o meu projeto. É um projeto que eu tenho em mente e estou lutando para que um dia isso se realize. E claro que quem estuda, melhora o currículo, quer emprego. Aí entra em cena mais uma vez o IEMA, que além de qualificar os alunos, ainda abriu na internet uma plataforma que funciona como uma ponte entre os estudantes, o mercado de trabalho, as empresas e qualquer cidadão que deseja contratar um profissional. Tem eletricistas, cabeleireiros, mecânicos, pedreiros, esteticistas. São só alguns dos especialistas disponíveis. É muito simples. Basta acessar contratae.iema.ma.gov.br. A plataforma tem um claro objetivo de facilitar a entrada das pessoas no mercado de trabalho. O IEMA já capacitou mais de 26 mil alunos ao longo do primeiro governo Flávio Dino e nós temos como meta, prioridade, facilitar o emprego desses alunos. No Maranhão, são 26 unidades do IEMA, 13 em tempo integral e 13 vocacionais, que são esses que direcionam os alunos que concluíram os cursos para a plataforma. A Justiça Federal condenou a Universidade Federal do Maranhão a garantir acessibilidade na cidade universitária do Bacanga. A decisão também obriga a adoção de providências para implantar acessibilidade pedagógica e de comunicação e informação. A decisão da Justiça atende a um pedido do Ministério Público Federal que moveu uma ação contra a Universidade no ano de 2015, porque a falta de acessibilidade dificultava acesso destes alunos aos cursos de ensino superior da instituição. E olha, neste domingo vai acontecer um ato público bem na Catedral Metropolitana organizada por partidos de esquerda e movimentos sociais, como o MST. Esse manifesto pretende ampliar o debate sobre a pauta da preservação de direitos da sociedade. O encontro contou com a participação de cinco diretórios partidários onde foi discutida uma agenda com uma série de reivindicações e ações necessárias para a preservação de direitos. Durante toda essa semana nós teremos várias atividades. Essa é uma atividade provocada por partidos, por cinco partidos de diretórios municipais, de presidentes, dos quais se reunirão hoje assinando o manifesto contra todas as reformas que estão indo de encontro ao interesse da classe trabalhadora. O manifesto partidário tem pretensões maiores e pretende promover discussões não apenas entre partidos, mas chamar a atenção da população para dialogar e fortalecer as causas defendidas. Nós estamos propondo que os demais partidos, juntos, possamos ir para as praças, para as ruas, para as redes sociais, mas sobretudo para as feiras, para os bairros. Conversar olho no olho, e mostrar as contradições dessa proposta da Previdência que beneficia sobretudo banqueiros, que beneficia sobretudo os ricos desse país e não os pobres. O encontro também contou com a participação de representantes de movimentos sociais como o MST, que tem mobilizado atos públicos em todo o país. Essa agenda nacional e internacional de defesa de direitos e em especial em defesa da campanha Lula livre e que hoje a Câmara de Vereadores puxa esse ato aqui dos partidos políticos de esquerda. É importante e o MST fortalece essa agenda já que ela faz parte de toda uma articulação onde todas as capitais, os municípios estão fazendo ações, mobilizações para denunciar essa injustiça e lutar em defesa da Lula livre. Bem, a seguir o Jornal da Guará vai trazer informações sobre a segurança da população nesse período de chuvas. Agora são 6 horas e 48 minutos, a gente volta já. Vamos agora com o esporte. Ana Tereza já está aqui para falar para a gente de basquete dos jogos do Campeonato Maranhense. Boa noite, Ana. É isso mesmo? É isso aí. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal da Guará. Vamos conversando com as mulheres, primeiro, né? As meninas do basquete. Hugo, engataram a quinta marcha e não tem mais quem segure as meninas do Sampaio Basquete. Quinta vitória consecutiva de quebra e continua, aliás, né? Na liderança, 100% de aproveitamento. Ontem à noite foi mais uma vitória, dessa vez a vítima foi o pró-esporte de Sorocaba. O Sampaio Basquete venceu por 83 a 42. Eu disse já que o Sampaio Basquete tem um timaço aí e destaque mais uma vez para a cestinha, né? A norte-americana, a Tyler Schaaf, que marcou 18 pontos. E também, um outro destaque aí é a ala Rafa Monteira, brasileira, que está voando nas quadras. Pela quarta vez, ela recebeu o troféu MVP, que é a melhor jogadora em quadra. Ela anotou aí um duplo-duplo de 17 pontos e 14 rebotes. Duplo-duplo é quando o jogador de basquete faz pontuação em duas, a gente diz, em duas situações. No caso, foi pontos e rebotes, né? E agora, o próximo confronto é amanhã, Hugo. O próximo confronto é contra o Ituano às 6 horas da tarde lá em São Paulo. As meninas continuam lá em São Paulo. É contra o Ituano no Ginásio Municipal Prudente de Moraes. Está aí. Vale a torcida, com certeza, da gente, né? Parabéns para as nossas meninas. Já estão indo tão bem. Bom, a gente teve clássico, né? Da semifinal do Campeonato Maranhense. Como é que foi esse jogo, né? Pois é. Então, terça-feira, né? Sampaio e Imperatriz ficaram no 0x0 no Castelão. Ontem, teve Motoclube, Mac, pois é, o primeiro clássico maremoto da semifinal. E aí, o Motoclube, que já entrou em campo com a vantagem de um empate para avançar a final, fez melhor ainda, venceu por 2x1, né? Agora, pode perder até por um jogo de um gol de diferença no próximo confronto. A gente tem os gols. O Hugo foi ontem à noite no Castelão. Vamos começar com... Está aí. O primeiro gol foi de pênalti, né? No caso, o Juninho Arcange fez Moto 1x0. Depois, o Moto fez mais um. Aí, foi o Márcio Diogo fez 2x0. Márcio Diogo, sexto gol dele na temporada. Márcio Diogo, que é um dos remanescentes da equipe do ano passado. E aí, o Mac, descontou com o Daylon no segundo tempo. Final de jogo, Motoclube 2, Mac 1. Está aí, então. O Motoclube agora pode perder até por um gol de diferença que vai, afinal, o próximo reencontro, né? Das equipes. É nesse domingo, 4 da tarde, no Estádio Castelão. E aí, Hugo, os ingressos já começaram a ser vendidos. Quero só pontuar aqui. Estão sendo vendidos na bilheteria do Castelão, do Estádio em Ozinho Santos e também nas lojas do Motoclube. Só destacando, gente, que vai estar aberto apenas o setor 1 e as cadeiras cobertas, respectivamente, R$ 20,00 e R$ 40,00. A gente está vendo aqui, já tem a tabelinha, que é o próximo confronto. Domingo, a gente tem o Motoclube e Maranhão. Mas antes, amanhã joga Imperatriz e Sampaio Correia. Eu estou falando Imperatriz primeiro, porque o Imperatriz recebe o Sampaio Correia lá no Freio Pifânio. Está aí, 8h15 da noite, 8 horas, né? E aí, dessa vez, a vantagem é dos donos da casa. O Juninho está olhando ali, vai ser um jogo difícil. Afinal de contas, a gente já fez a transmissão do Campeonato Maranhense, vale relembrar, a gente estava lembrando aqui. E o Sampaio para jogar dentro lá do Freio Pifânio, que é a casa do Cavalo de Aço, é complicado, a torcida marca a presença. E agora, os donos da casa têm a vantagem de um empate para seguir aí para a final, garantir uma vaga na final. É isso, Hugo. Poxa, bacana. Final de semana movimentado. Obrigado, Ana. É, mais um. Eu que agradeço. Um ótimo fim de semana para todos. Para todos nós. Bom, outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com o programa Os Analistas. Uma boa noite para você e até lá. Até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí